Olá! Sou eu sozinha de novo. Sou eu de novo. Fique com Deus. Letícia está em férias em Acapulco. Tô aqui sozinha, mas é bom. Por quê? Porque eu só que gosto de dar acabamento, lixa. Então, nada mais justo do que eu falar pra vocês sobre esse queridinho dos marceneiros atuais, Danish Oil. Vamos lá. Bom, é queridinho dos marceneiros, então você já tem que curtir, comentar, falar tudo que você sabe de Danish, todas as suas dúvidas aí. Se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Compartilha, inclusive, pro dono do Danish Oil, o Leonardo Afonso. Manda pra ele, se você conhece. Se você quer que o Léo venha aqui falar mais de acabamento, peça a Léo. O Léo vem, porque o Léo é de Santo André. Falei, mora aqui do lado, pode vir, num dia de gravação, e falar mais sobre todos os acabamentos. Por quê? Porque Léo Afonso, o Leonardo Afonso, que é quem fez esse Danish Oil, é um estudioso de acabamentos. Eu não sou. Eu sei o que me passam e o que eu vejo na prática. Então, aqui vocês vão ver o que foi eu usar o Danish Oil, todos os macetes, inclusive porque tive que ligar pro Léo, porque eu estava assim, ah, desesperada, porque deu errado uma parte, mas porque eu errei. Então, vamos lá, vamos falar sobre esse queridinho. Eu conheci esse óleo dinamarquês, Danish Oil, quando eu fui fazer meu curso com o Morito Ebine, porque ele usa o Danish Oil, que é uma mistura. Então, lá eu aprendi no Morito que ele punha terebentina, verniz e óleo de tung. Então, ele é uma misturinha, num verniz, um óleo e algo pra misturar todo mundo, que é a terebentina. O Léo pode falar um pouco mais o que ele mistura no dele, tá? Porque é uma misturinha já pronta pra uso. Não precisa colocar nenhum solvente, porque a terebentina já é um solvente. Então, aqui tá pronto o Danish. Então, eu só abri no dia que eu usei, por isso que ele tá todo melecado, porque ele é melecado. Coloquei num potinho pra eu poder usar de uma forma mais fácil. Lá no Morito, e foi o que eu tentei fazer com o restauro que eu usei o Danish, que eu vou mostrar pra vocês, ele passava com uma lixinha fina, uma lixinha de acabamento. Então, a gente chegava até uma lixa 220, a partir daí a gente, com a lixa, molhava assim no óleo de luva, e ia passando na peça com a lixa, porque fazia impregnar um pouco mais. Aqui, eu achei melhor passar com uma esponjinha um pouco abrasiva, então, aquelas esponjinhas que a gente compra de acabamento. Fui passando e deu super certo. O que que aconteceu de errado? Quando eu passei a primeira camada, eu não lembrava do meu curso do Morito, e eu deixei secar. E aí, ele virou tipo um caramelo. E aí, eu liguei pro Léo, em algumas partes absorveu bem, em outras partes ficou um caramelo, ficou melado. Mesmo 24 horas depois, eu liguei pro Léo desesperado. O Léo falou, não, é porque você, pai, ele falou, é engraçado quando isso acontece. Você passou o pano depois de passar, uma meia hora depois de passar a primeira camada? Eu, é, não. Ele falou, então é isso que você errou. Então, esse produto, a gente passa a primeira camada, e aí tem que ir secando a peça com um pano, meio que polindo mesmo, pra tirar o excesso, pra ele não virar um caramelo. Aí o Léo falou, ó, não tem problema, faz assim, passa a segunda, porque o solvente vai ajudar a descaramelizar essa primeira camada, e aí você passa o pano e faz o polimento e tal, não sei o que. Eu vou mostrar, chega de mistério. A gente fez o restauro nesse cadeirão, calma aí, deixa eu pôr ele aqui. Então, esse cadeirão, tá vendo? Ele tava com um verniz, ele tava com uma tinta verde por baixo, então a gente fez toda a etapa de lixa, e isso é importante, o Léo falou. Se tiver qualquer verniz, resíduo, o Danish não vai pegar. Então, assim, o ideal é usar uma madeira crua, né, tipo, aí vai ser muito mais fácil, mas se for restauro, tem que tomar o cuidado de desmontar toda a peça, se possível, ou não, essa aqui não foi possível desmontar, é, assim, todo cantinho, lixar muito bem, muito bem, muito bem, tirar realmente todo o resíduo de verniz que possa ter. E aí a gente fez, então, a aplicação, aconteceu esse desastre mais controlado, eu fiz a segunda, passei bastante o pano, aí fiz a terceira, lixa entre de mão, tal, não sei o que, finalizei. Quando eu finalizei, algumas partes, principalmente a bandeja e o assento, ficou melado, em alguns pontos, assim, eu passava a mão e o meu, aqui, essa parte daqui, ó, ela desde o começo ficou muito gostosa, e eu via nessa parte o que eu queria ter de final. Eu falava, não, ela pode chegar a esse toque aveludado, que é essa característica do Danish, é isso que os marceneiros tanto gostam, ele fica um fosco aveludado. Eu falava, não, eu quero isso aqui, ó, ó o barulho. É muito gostoso, aveludado. Eu falava, meu, aqui tem umas partes tão meladas, tal, aí eu falei com o Léo. O Léo falou, Fê, faz o seguinte, pega água raiz, molha, assim, uma estopa, e vai passando água raiz, até você ver que ficou aveludado. Eu fiquei com medo de fazer isso, gente, vocês não têm ideia, porque eu falava, gente, a água raiz vai estragar tudo, e não. Deu certo, o Léo realmente é maravilhoso. E aí, eu pegava, assim, uma estopa com água raiz, passava nos lugares que tava melado, até não ficar mais melado, e aí passava aquela esponja de poli mesmo, aquela boina, né? Então, passava, assim, aí ficava aveludado. E aí ficou perfeito, então, assim, é um acabamento realmente muito legal. É um acabamento pra peças internas, então, dentro de casa, não é, não vai ser hidrorrepelente, não vai ser, né, marítimo, então, ela é um acabamento pra peças internas. Mas fica muito lindo. Eu gostei bastante, pensem que ele escurece um pouco, então, a madeira, quando eu lixei, ela tava bem desse tom aqui, e aí ela fica escura mesmo, mas isso, todo acabamento, né, a maioria dos acabamentos acaba deixando a peça um pouco mais escura. Até a seladora em color transparente acaba escurecendo um pouco mais. Então, vai ver o nosso vídeo de acabamentos lá, nossa, nos primórdios do canal. Faltou o do Denis, que agora é um acabamento que a gente usa mais hoje em dia. Vocês devem estar curiosos, como que é o passar, como é que fica a textura. Então, eu vou passar numa pecinha rapidinha aqui, pra vocês verem. Ó, peguei um painel de teca aqui, que a gente cortou redondo, pra fazer um gabarito. Então, vou usar ele, vou pôr minha luva. Lembrando, esse produto tem solvente, ele é tóxico, não é atóxico, né? Não é que é tóxico, ah, esse vai derrecer a minha mão. Não, mas ele não pode ser usado em peças que vão entrar em contato com alimento, com pet, com criança, é melhor não, tá? Então, vou pôr um pouquinho aqui, ó, você vê que ele é bem líquido. Então, vou passar, nesse momento a gente pode passar com a espuminha abrasiva, com uma lixa mais fina, ó. Peguei ali uma lixa 400, vou usar com ela. Ou com o pincel. Então, vou passar com os dois, pra vocês verem. Primeiro com o pincel, então, ó, vou pôr aqui no produto, ó, ele é bem um óleo, né? E aí a peça vai absorver, daqui meia hora eu vou tirar o excesso, fazendo um polimento, né? Pra não ficar aquele caramelo que nem eu mencionei. E aí, se eu for passar com a lixa, se eu for fazer essa técnica, né, que a gente mencionou, eu molho a minha lixa, ó, e eu vou aplicando, lixando e aplicando. Pode até deixar um excesso, não tem problema, porque depois a gente vai passar o pano. Viram? É fácil a aplicação. Então, ele não é um produto que fica, enfim, emplastado, né? Ele fica depois. Então, por isso que é importante tirar o excesso com o pano uma meia hora, vinte minutos depois. Mas se você quer saber mais, peça aí no comentário pro Léo vir e explicar toda essa parte. O Léo, inclusive, aqui nessa plataforma, tem uns quatro vídeos explicando tudo sobre o Danish Oil, toda a origem do nome, origem de onde veio, por quê, porque é toda a parte química, né, do acabamento. Mas a gente trouxe aqui na prática essas dicas, se der errado, como é que dá pra corrigir e o acabamento aqui, real e oficial, como que fica a peça. E aí, gostou? Então, de novo, escreve, curte, comentem, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e até o próximo. E aí,